A vida te lo muestra todo, não esconde nada. O vês ou não o vês? Não quero ver tristeza, quero ver felicidade, sinceridade, carinho. Não quero ver sofrir, quero ver ilusão, quero ver ganas de viver. Há duas formas de ver a vida, tu eliges. Opticalia, outra forma de ver a vida. Leve dois óculos de marca com lentes progressivas e pague apenas um. Há duas formas de ver a vida, tu eliges. Há duas formas de ver a vida, tu eliges. O menino, o menino, vem a dar as boas festas. É que estamos todos os rios rios, vai cantar o bem aos nossos amigos. Não é tudo e crer-te, é que eu lá me trate, vai cantar o bem aos nossos amigos. Obrigado. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.